Cláudio, por que você usa Bardal B12 Diesel Turbo? Pra manter o motor sempre bem lubrificado e pra potência atingir o máximo. A cada troca de hora, eu coloco no motor Bardal B12 Diesel Turbo. Eu preciso cuidar bem dele, afinal meu ganha-pão é a minha casa. Com o Bardal B12 Diesel Turbo, eu ando sempre bem acompanhado. O Bardal B12 Diesel Turbo